Fala galera baixada, começando mais um vídeo aqui no canal, vou ensinar o bug para vocês, claro né, na ranqueada, não dá nada se perder ponto, sendo que eu estou com meus aliados. Olha galera, eu estou fazendo um sacrifício, mesmo que não seja tanto, sacrifício sim né, mas é um sacrifício, jogar na ranqueada para mostrar um bug, então, bicuda no like. Vamos fazer um desafio? Assim ó, você aí, eu vou dar 5 segundos para você, ponha o like com a ponta do nariz, foi, 1, 2, 3. 4, 5, acabou, você aí conseguiu? Não sei não, deixa nos comentários aí, galera baixada, só essas pessoas que me deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, vão chegar na liga grande mestre que vai sair, não vai ser nem na mestre, Mestre vai ser pouco, vai chegar na grande mestre, vai ser a primeira pessoa a chegar, vamos ver né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, então vou lá. Lembrando galera, que para fazer o bug, tem que ser na casa de 3 andares. Essa casa de 3 andares tem na Clock Tower, perto do colégio e perto da Clock Tower tem umas 2, 3 casinhas meio que isoladas do mapa, Lá também tem, tem uma casa que é de 3 andares, e daí as outras são, uma é de 2 andares e uma é de 1 andar né. Então, vamos lá, quero mostrar o bug pra vocês que olha, tá muito apelão o bug, tá muito apelão, tá muito mesmo. Matei esses dias 4 lá de cima, depende da localização também né, tem vezes que você não consegue matar ninguém, mas tem vezes que você mata geral, e daí os carinha ficam bobo, eles tipo não sabem da onde vem né, isso é só os pró que fazem, os pró players. Respeite ae, respeite ae. Ó o leite, ó o leite, cadê, cadê, onde que nós estamos, vamos cair aqui ó, nessas casinhas que eu falei pra vocês. Fica perto do Factory, Clock Tower, ali é o colégio, daí aqui tem umas casinhas isoladas do mapa, entendeu? Então vamos cair lá galera, tomara que tenha um gel né, um, é um só gel que a gente necessita pra fazer o bug. Beleza galera, já vamos cair ali no colégio, que depois nós desanda lá pra, pras casinhas isoladas. Olha, é um bom nome né, eu acho que eu vou deixar o nome de casinha isolada ó. Então tá, vamos cair aqui no colégio, eu vou lutear aqui, a hora que eu achar o gel, se eu achar, eu volto, beleza galera? Então galera, voltei aqui né, achei um gelzinho, tava luteando essa casa aqui, achei um gelzinho, olha aí ó, vamos pegar ele aqui na mão. Então, é o seguinte, vocês podem escolher, na verdade o bug, a gente vai ficar dentro disso aqui ó, dessa paradinha aqui em cima, não é dessa ali ó, é dessa aqui ó. Então, vocês podem escolher no qual dos dois vocês querem ficar. Eu acho que eu vou ficar, ai Deus caí, nossa, que burro meu, que burro, que burro. Tá, vamos lá, vamos ponhar, eu vou ficar nessa aqui, é nessa aqui, nessa aqui mesmo. Ó, vocês vão vir bem aqui na pontinha, tá vendo? O gel tem que ficar só bem aí pra cá. Clicou, deixou o gel, rapidão, eu vou ralar um kit aqui. Ralou o kit, vou colocar uma mina aqui né, caso suba alguém. Daí vocês vão vir aqui ó. Nossa, tá difícil meu. Tá nada moleque, tá nada. Ó, vai vir aqui, depois que vem aqui, vocês começam a andar, só anda. Ó, bugou, pronto, viu? Olha aí galera, é muito apelão. Muito apelão. Lembrando que não dá de atirar aqui. Ó, se sair fumaça, é porque não dá ó. Seu a fumacinha, não dá. Não dá. E no chão também não dá, só ali ó, na pontinha. Vocês só vão conseguir atirar nesse, nessa parte aqui ó. Aqui, inteiro ó. Sobe aqui, 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 aqui. Aqui, nessa parte, nesse retângulo né galera. Então, como vocês podem ver, o gás não fechou aqui. Mas, olha, olha, é muito, muito difícil, muito difícil o gás não fechar aqui galera. Ele sempre, sempre fecha aqui. Beleza? Olha ó, já tem 16 vivos, só. Enquanto você fica aqui, você tá muito bem de vida. Beleza galera? Eu vou sair daqui agora né. Dá pra nós ficar mais, ó, 9 segundos. Vamos sair daqui. Lembrando, é muito apelão. Opa, olha a mina, olha a mina. Essas minas não prestam pra nada. Presta sim rapaz, presta sim. Não humilha as minas porque, olha. Se eu humilhar uma mina, eu tô muito que raiva. Não humilha as minas. Não mina, 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 mulher. Essas minas ali, porque olha. São muito apelôno essas minas. Galera, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Então, cada vez que eu postar um vídeo, vocês vão ter aí. Vão ser o primeiro a receber. Beleza cara? Então, o vídeo é esse. Foi esse né, por caso que aquele bug ali meu, olha. É sem palavras né, sem palavras. Eu não tenho nem palavras para falar o quanto bom é aquele bug. Ih, que a gente vem em cima de factório e vai morrer tudo. Ih, ih, ih. Viu, vocês acham? Ah, vou cair lá em cima. Daí se tem adversário, perde vida. Além de que você vai ter que ficar se cuidando até no pular. Porque às vezes no pular você morre. Hum, fica muito perto. Eu já vi um lupador ali. Não dá uma luteada enquanto o dungeon ainda tá. Tão fazendo essa cagada que ele sempre faz. Tá. Eu não achei nenhum colete 3 né. Opa. Agora tá pampa. Temo 400, 200 com 200, 400 né. Balas de... Opa. Dei sorte que aí quer dizer vim aqui né galera. Olha. Tá muito. Opa, gelzinho. Ah, esses caras são muito boot. Deixaram todos os bagulhinhos aqui pra mim. Ai, ai, ai. Que isso foi um tapelão. Cadê a mina? Cadê? Ah, sua, meu. Ih, uh. Vamos lá galera. Olha isso. Eu não acredito. Dois gelzinhos, meu. É muita sacanagem. Safadeza, sacanagem. Muita sucessória. Ó, tem carrinho ali. Então é sinal que alguém teve aqui já. Não. Que teve alguém aqui. Teve né. Mas pode ser que tenha. Se é que tem não vai durar muito não. Porque eu tô aqui. Falou galera. É né. Falou. Falou. Tá falado. Eu acho que esse carinha morreu aqui. Isso sim. Que sabe. Eu virar um pouco de Zé Carrinho né. Mesmo que eu não goste. Atropelar geral. Olha. Impressionantemente. O carro tá inteiríssimo. Tá inteirinho. E aí. Topeiro. 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 Oi. Topeiro. que eu fiz ali, que fedeu fedeu não cai, aí co olha isso galera aqui também é um bom esconderijo, ó, se o carinha tá vindo de lá, se moca aqui ó, fica mocadinho, com a arma na mão tem condição de capa melhor opa, opa, pensei que era um carinha se o carinha tá vindo de trás se moca aqui, ó, tá vindo de lá o carro ele vai querer voltar galera você veja, né, jogando e aprendendo vamos tentar deitar aqui galera não dá de deitar não olha isso dá pra ficar aqui só de boa camperando de boa na lagoa pena que não dá de entrar nesse carro aqui, né, se ficar se desse pra ficar deitado ali nos bancos lembrando, ativa o sininho deixa o like nossa galera bugou tudo vocês viram sumiu tudo meu gel sumiu olha o que que aconteceu olha aí, ó não tem meu gel nem nada ah, caralho porra, eu tava com o gel na mão eu joguei o gel e de repente o gel sumiu mas olha que pilantra mas é ruim ele só sabe descer ele gosta de descer bastante esses caras assim dá pra ver de longe que gosta de descer descer descedor velho ui credo que nojo ai ai galera esse foi o vídeo de hoje então lembra aí ativa o sininho deixa o like e vamos ver quantos pontos eu ganhei primeiramente olha, viu ganhei 35 pontos se eu já tivesse ficado lá eu tinha feito boia né, mas não deu então tá tranquilo beleza, garela galera garela desculpa aí foi mal tchau tchau